E atenção, a justiça liberou o ex-jogador Fábio Bilica, que havia sido preso por não pagar pensão alimentícia. A nossa equipe conversou com o advogado da mãe da criança, o doutor Diego Aureliano, que explica detalhes sobre a situação. Vamos ver. A ação de pensão alimentícia que nós promovemos, nós buscamos que ele viesse pagar as pensões que estão atrasadas desde 2017. Infelizmente, Fábio Bilica não vem pagando as pensões de Embraim, seu filho mais novo. Ele tem 10 anos de idade, tem uma paralisia cerebral. Ele que precisa do acompanhamento da mãe todos os dias, onde ele passa por um tratamento diário com psicólogas, fondiólogas, onde ele vive muitas vezes de doações. Ele tem uma cadeira de rodas que foi dada pela ex-mulher de Hulk. A Irã. Ele precisa hoje comprar um andador de mais de 30 mil reais. E, infelizmente, o pai, curtindo o São João em Campina Grande, em áreas VIPs, e o seu filho padecendo aqui sem receber a pensão. E esse atraso chega a 263 mil reais, é isso? Exato. Ele está devendo, de 2017 até o dia de hoje, estava devendo aproximadamente 263 mil reais. Olha que o valor da pensão dele, mesmo com essas doenças todas, a criança precisando de fralda geriátrica, precisando de remédios especiais, não chega a um salário e meio. Ou seja, a criança que precisa de vários cuidados tem uma pensão menor do que o valor do colégio dos dois filhos que ele tem com a sua ex-esposa, que ele recentemente se separou e está em união estável. Por que o senhor disse que ele pode sair a qualquer momento da prisão? É, infelizmente, a prisão, no caso do débito de pensão alimentícia, ela é relativizada em relação ao seu débito. Ele foi executado em relação aos seus últimos cinco meses de débito. Ou seja, se a pensão dele é de um salário e meio, ou seja, ele pagando esses últimos cinco meses, ele poderá ser solto. Mas o débito que ele tem, ou seja, do passado, desses 265 mil reais, nosso escritório, nesse ato pró-bono, estamos executando para que Imbraim possa receber. E assim, ser bem assistido, para que ele não fique precisando de apoios sociais para que ele venha receber a cadeira de rodas que ele precisa, que ele vem crescendo e precisa de uma cadeira nova, um andajar e outras coisas mais. É a única prisão que é imediata. Mas essa prisão da pensão alimentícia, se o devedor não quiser pagar ou não puder pagar, ela só se perpetua em até três meses. Depois de três meses, ele continua devendo, mas ele não pode mais ser preso por aquela pensão. Aí o que é que acontece? Aí é que vem o embolgo. O entendimento do magistrado é o seguinte. Vai para o pai, se os pais não puderem pagar, é só para os avós. Alguém vai pagar. É. Mas ele ganhou muito dinheiro, o Fábio. Jogou, foi atleta, como vários outros atletas do Brasil, que inclusive estão errando o fumo agora. O Brasil ganhou um gol, foi 4x3. Levou. Tu não está me dizendo aqui? Não, a gente é brasileiro, rapaz. A turma está assistindo as duas TVs. Não tem problema não. Aqui no rádio. Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha. É que a pessoa está no rádio e assistindo o rádio, escutando o rádio, né? Porque tem várias emissoras transmitindo, né? Eu faço isso, às vezes. Estou assistindo o Samuca e estou ouvindo um programa, né? De futebol, né? Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha. Meu Deus do céu. Quem é o Brasil de futebol, né? Olha, o Brasil é assim. Atleta mil, dirigentes beirando zero. Com raras exceções, né? Olha, nesse caso do Fábio de Lica, o advogado dele diz que é diferente, que ele estaria nas festas, pelas amizades pode acontecer mesmo, né? É, às vezes você não tem dinheiro, mas aí os amigos são, tem carvão e manda buscar, né? Vamos ver o outro lado. A gente gostaria apenas de deixar claro que o Fabiá forçou, tá? Nós informamos ontem ao juiz da primeira vara da capital que havia já ocorrido o pagamento desde o dia 7 de junho. Na verdade, com problemas de sistemas, essa alimentação não foi feita, tá? Para que houvesse a informação e o mandado de prisão que havia não tivesse sido cumprido. Tão logo que, quando a gente faz essa informação ontem, o juiz hoje toma ciência, por volta das 13 horas, dá o avalado de soltura para o Fábio, que já está solto, porque ele não estava devendo, havia cumprido com sua obrigação, tá bom? Há uma narrativa de que ele vem devendo. Na verdade, as circunstâncias são outras que elas precisam ser formalizadas no processo, tá bom? Tanto que vai ao menos um profundo empagamento de essa região desse mês. Infelizmente, o pai, curtindo... É, né, rapaz? É incrível, né? É incrível, né? É incrível, é incrível. O que não pode é a criança deixar de receber, né? O que não pode é isso. Conheço a Abilica, pessoa agradabilíssima, mas... Não planejou bem o pós-carreira, porque os atletas de hoje têm que entender que hoje nem tanto, hoje aumentou mais uns 5 anos. O atleta começa a ganhar dinheiro, o bom atleta, de 18 anos aos 30. Hoje chega a 35, 40, dependendo da forma física. Então ele tem que fazer um pé de meia, investir, se não vai... Olha, Marcelinho, Paraíba, se for dizer, Denis, se você for colocar aqui, um trilhão de pessoas, se eu citar o nome aqui, era milionário. Aquele atleta do São Paulo que virou até pastor evangélico, craque de bola, falência, não é? Miller, muito bem, Miller, Silas, um império... Não, Adriano tá bem, Adriano financeiramente tá bem, Adriano investiu bem, ele até hoje não deu sinais de, olha, Cafu tá passando por dificuldades financeiras, entre outros atletas, né? Fora aqueles que entraram no Inveradaro pelas drogas, porque as luzes da ribalta chegam, né?